Música Vindo Santa Paixão Mais uma tarde de sábado, que Cassandra Malvino chora por não ter um filho com seu marido, Carlos Alberto Malvino. Shirley e Terezinha, a empregada, ouve mais uma vez sua patroa em prantos. Leva ela um chá de ervas calmantes para tentar amenizar a situação. Música Senhora Malvino, trouxe esse chá para você. Por que você não vai até a igreja e pede para que Deus lhe conceda esse milagre? Cassandra então agradece a sugestão da empregada. Obrigada por sempre estar aqui, Tere. Após se acalmar, Cassandra decide ir até a igreja, seguindo o conselho da empregada. Chegando lá, ela começa sua conversa com Deus. Música Ó Deus, como o Senhor já sabe, há anos sofro por não conseguir ter um filho. Peço com clamor que atenda a esse meu pedido. Te prometo que meu filho seguirá seus passos quando completar 16 anos. Por favor, atenda a minha prece. Enquanto Cassandra faz sua promessa para o tão desejado filho, na mansão Malvino, a empregada seduz Carlos Alberto e tenta dar a ele o filho que tanto sonhou. Você acha que algum dia ela vai conseguir te dar um filho? Por que você está me fazendo essa pergunta? Você seria capaz? Venha comigo, que eu te mostro. E a porta se fecha. Durante algum tempo, o silêncio não fazia mais parte daquela casa. Isso responde a sua pergunta? Depois do ocorrido, Shirley desce para tomar um copo de água e percebe que já está no fim do seu expediente e vai embora. Algum tempo depois, Cassandra chega e nota que Carlos está no banho. Cassandra prepara o jantar, põe a mesa, escolhe o melhor vinho e aguarda Carlos Alberto descer. Como foi seu dia, meu amor? Foi bem produtivo, mas bem cansativo. Adivinha onde eu fui hoje? Eu fui lá na igreja e fiz uma promessa. Promessa? Promessa para quê? Para a gente ter um bebê. De novo com essa paranoia, Cassandra? Paranoia? Eu só quero realizar o nosso sonho. Nosso? Ou você só pensa no seu sonho? Cassandra se retira. Carlos termina o jantar. Antes de dormir, ele tenta ir se desculpar. Desculpe. Meu dia foi bem complicado e acabei descontando em você. Aliás, o jantar estava ótimo. Muito obrigado. Tudo bem, meu amor. É sempre assim. Mas me conte mais sobre essa promessa. Eu prometi que se conseguíssemos ter um filho, ele iria para o seminário. Irado, Carlos Alberto grita. Como assim, seminário? Você quer que ele vire padre? Não grite comigo! Me desculpe. Eu não quero discutir de novo. Carlos puxa Cassandra e abraça. Eu te amo. O clima esquenta e eles fazem amor como nunca fizeram antes. Hoje, o dia amanheceu tranquilo na mansão Malvino. E o cheiro de café percorre os enormes corredores. Shirley põe a mesa. Como todos os dias, o senhor e a senhora Malvino acordam cedo e vão tomar café. Bom dia, Tere. Você pode me trazer uma geleia de morango? Bom dia, senhora Malvino. Claro. E como foi na igreja ontem? A empregada fala sem tirar os olhos de Carlos Alberto. Acho que dessa vez, Deus vai atender o meu pedido. Amém. Que Deus te ouça. Ah, Tere. Aconteceu alguma coisa ontem? Porque eu pedi para você limpar a cristaleira. E ela continua da mesma forma. Você sabe que minha rinite ataca quando fico com tanta poeira. Shirley olha assustada para Cassandra. Não, é que eu... Fui eu que mandei ela não me incomodar. Incomodar por quê? Se você nem fica nessa casa? Porque eu queria privacidade. Eu não posso? Shirley pede licença e se retira do local, rindo sarcasticamente. Meses depois, Cassandra começa a se sentir mal e vai novamente ao banheiro. Logo em seguida, Carlos Alberto vai atrás, preocupado. Já faz uma semana que estou assim, Carlos. Por favor, me leve ao médico. Carlos pega o carro e leva Cassandra. Mesmo preocupado, ele tenta quebrar o clima, fazendo aquela piadinha. Ah, se está vomitando é porque está grávida. Será? Cassandra abre um sorriso no rosto. Deus queira que fosse, mas acho que foi algo que comi. Eles chegam no hospital e Carlos aguarda na recepção. O médico faz o exame de sangue e o de toque em Cassandra. Logo após sair o resultado, o médico chama Carlos Alberto. É grave, doutor? Antes que o médico pudesse responder, Cassandra, chorando, grita. Meu amor, eu estou grávida. A emoção toma conta do hospital. Cassandra, neste momento, é a mulher mais feliz do mundo. Eles retornam à mansão Malvino, já pensando no enxoval da criança. Ao chegar em casa, Cassandra vê Shirley e Terezinha, corre a ela e grita. Tere, o milagre aconteceu. Eu estou grávida. Shirley então abraça Cassandra, a parabenizando. Mesmo por dentro, estar corroendo de ciúmes. E se passa mais uma semana. Mas a alegria de Cassandra ainda não acabou. Tere, vamos comigo comprar umas roupinhas para o bebê? Claro, vamos lá. No meio das compras, Shirley passa mal. Cassandra, não estou bem. Eu conheço este bairro aqui. Sei que tem um posto de saúde aqui por perto. Vou ir lá. Tere, fique tranquila. Eu vou te levar no meu médico de confiança. Cassandra então leva Shirley até o hospital. Para a infelicidade de Shirley, o sistema de resultado de exames não está funcionando. Elas resolvem voltar à mansão. Tere, vá para casa descansar. Amanhã você termina o seu serviço. Obrigada, Cassandra. Você é uma excelente pessoa. No outro dia, quando Shirley vai voltar a fazer seus afazeres na mansão, seu telefone toca. É o hospital avisando que o exame está pronto. Cassandra, a senhora pode me levar lá no hospital? Meu exame já está pronto. Claro, vamos lá. Ao chegar, Shirley mal vê o exame e já esconde de Cassandra. É... não é nada não. É só uma infecção alimentar. Vamos voltar para casa? Cassandra não desconfia de nada e retorna à mansão. Shirley espera Cassandra cumprimentar seu marido e quando os dois estão juntos... Senhor e senhora Malvino, eu vou ter que fazer o que eu não queria. O que foi que aconteceu, Shirley? Está tudo bem? O médico pediu para que eu me afastasse por um tempo, para descansar. Estou com uma infecção alimentar e meu corpo precisa de descanso. Eu só tenho a agradecer a vocês. Nunca fui tão bem tratada em uma casa de família. Vocês são pessoas maravilhosas. Tenho muito orgulho de ter trabalhado aqui. Mas infelizmente, este dia chegou. Vou ter que pedir demissão. Mesmo abalados, o casal Malvino aceita a decisão de Shirley. Tere, minha grande amiga, foi um prazer trabalhar com você. Você já era alguém da nossa família. Sempre disposto a dar um bom conselho. Vou sentir muito a sua falta. Enquanto Cassandra abraça Shirley, Carlos diz... Shirley, as portas sempre vão estar abertas para você nessa casa. Volte quando achar necessário. Os três se abraçam. Entristecida da decisão, Shirley vai embora logo em seguida. Mas afinal, o que tinha de verdade naquele exame? Vindo, santa paixão. Eu sei que não me olvida, abraça o que se vai lá. Se passam dezesseis anos. Muita coisa na rotina da família Malvino muda. Afinal, a promessa tinha de ser cumprida. Meu filho, você está completando dezesseis anos. Lembra que te contei de uma história que fiz uma promessa de que quando você atingisse essa idade você iria para o seminário? Ah, de novo com essa história, mãe? Eu não quero ir para o seminário. Quem dirá virar padre? Miguel Sebastião Malvino. Você não tem escolha. Graças a essa promessa que você está vivo. Já conversei com a direção e você vai para lá ainda hoje. Por que sempre tem que ser tudo do teu jeito? Miguel sai e se tranca no quarto. Cassandra vai atrás e consegue convencer o filho. E em seguida o leva para o seminário. Do outro lado da cidade, bem distante da mansão dos Malvinos, Shirley e Terezinha discute com sua filha e acaba revelando seu segredo. Mãe, por que toda vez que eu tento falar do meu pai, você muda de assunto? Soraya, você não entenderia. Você está muito nova para isso. Você mal fez 16 anos. O que foi que ele fez de tão ruim? Não quis me sumir? Naquele dia do exame, Shirley não estava com infecção alimentar. E sim, grávida. Tentei te poupar esse tempo todo. Mas já que você diz estar crescida, está na hora de contar. Em uma das casas de família que trabalhei há alguns anos, o marido era infeliz com sua esposa, porque ela só pensava em engravidar. Ela fez até uma promessa para conseguir, mas de nada adiantava. Em um desses dias em que ela saiu, rolou uma atração entre ele e eu. Nunca imaginei que engravidaria dessa forma. Assim que descobri, eu pedi demissão. Mas de nada adiantou. Me afastei dessa família e te criei. Sozinha. Então, quer dizer que eu sou fruto de uma traição? Filha, eu não quero que você confunda as coisas. Por que foi que você me escondeu isso o tempo todo? Foi para te proteger. Me desculpe. Agora que descobri que sou fruto de um adultério, não vou conseguir me perdoar. Eu vou para o convento. Estou indo por erro seu e não meu. Você tem certeza disso? Sim, mamãe. Com muita dor no coração, Shirley aceita a decisão da filha. E se passam mais alguns anos. Para descontrair um pouco, Miguel resolve ir à festa de Santo Antônio. E acaba esbarrando em uma jovem moça. É, me desculpe. Estava distraído vendo essa festa linda. Imagina, não foi nada. Como que é seu nome? Soraya. E o seu? Me chamo Miguel. Prazer. Prazer. Não deu para controlar. Foi amor à primeira vista. Mas, se eles estão dentro da igreja, um quase padre e uma freira, como eles iriam ficar juntos? Miguel e Soraya parecem ter ignorado todas as regras do convento. Eles se encontravam escondidos todos os dias. Meu amor, você sabe. Se descobrirem a gente, vão nos expulsar, né? Miguel, se continuarmos assim, namorando escondido. Ninguém vai saber. Quem queria desconfiar de nós? Eu não sei. Eu só espero que continue assim. E todos os dias isso se repetia. Será que o amor vai continuar? Eu te amo. Eu também te amo. Mas algo inesperado acontece. Soraya acaba engravidando de Miguel. Vai ser ainda mais difícil de esconder. Meu amor, eu estou mesmo grávida. O que vamos fazer agora? Eu não sei, meu amor. Eles vão expulsar a gente daqui. Eu acho que chegou a hora da gente contar pra todo mundo. Não. Calma. Tá cedo ainda. Vai demorar um pouco até que minha barriga cresça. Até lá, pensamos em algo. Apesar de Soraya ter pedido para que Miguel tenha paciência, ele se sente culpado. E resolve isso e confessar. Padre, estou aqui pois preciso falar contigo. Foi graças a uma promessa de minha mãe que estou vivo. Sou muito grato a Deus, mas preciso te confessar que acabei me apaixonando perdidamente por uma freira e nos encontrávamos escondidos. Em um desses encontros, a paixão foi tão forte que um presente nos foi dado. O grande amor da minha vida está grávida. Meu medo é ser expulso desse seminário, pois foi aqui que eu me encontrei. Um pouco mais aliviado, Miguel sai. A direção do convento sai em procura da freira, que está grávida, a fim de saber a sua versão da história. Prevendo que seriam expulsos, Miguel e Soraya, mesmo distantes um do outro, fazem uma ligação para sua mãe, para explicar toda a situação. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu acabei encontrando o grande amor da minha vida aqui no seminário. Mas tivemos que viver este amor escondido. Eu acabei indo me confessar e soltei isso. E tenho quase certeza que eles vão nos expulsar. Você pode me ver antes do que você espera. A tarde, quando eles encontram Soraya e confirmam a gravidez, ambos recebem uma intimação, explicando que estão sendo expulsos porque cometeram um pecado, dentro da casa de Deus. Cada um vai para sua casa. Soraya promete que vai ligar para Miguel assim que chegar. Miguel chega na mansão Malvino. Oi mãe, oi pai, cheguei. E o mesmo acontece na casa de Shirley. Oi mãe, cheguei. Cada um explica para sua família o que aconteceu. Mais tarde, o telefone de Miguel toca. Alô? Oi meu amor. Oi meu amor, já contou para seus pais o que aconteceu? Contei sim, e você? Também contei. Agora, precisamos contar para todo mundo que vamos ter um bebê. Que tal se marcarmos um jantar para hoje? Claro, pode até ser aqui em casa. A gente tem bastante espaço para todo mundo. Ok, então mais tarde nos encontramos. Beijos. Vou mandar meu motorista aí buscar vocês mais tarde. Beijos. As famílias se arrumam. Soraya está pronta já no carro do motorista esperando sua mãe. Até que a mãe chega e eles vão em direção à mansão. Shirley se recorda do caminho, mas não fala nada. Na mansão, Carlos Alberto ainda está no banho, enquanto Miguel e Cassandra já estão na sala esperando as visitas. Quando a campainha toca, é aquela surpresa. Teri, quanto tempo! Cassandra, que saudade! Vocês já se conhecem? Sim, eu já trabalhei nessa casa há uns 20 anos. Eles ficam conversando e rindo da coincidência dos dois terem se conhecido. Mas Cassandra ainda tinha uma dúvida e resolveu perguntar. Mas, Teri, que eu saiba, você não era casada. Quem é o pai da sua filha? Antes que Shirley pudesse responder, Carlos Alberto desce as escadas. Todos se olham e, em dúvida, ele indaga. O que está acontecendo aqui? Pai, você esqueceu que estamos fazendo um jantar para apresentar os familiares? Eu e a Soraya vamos nos casar. Carlos termina de descer as escadas e, enquanto Soraya, Miguel e Cassandra conversam, Carlos passa perto de Shirley e diz, bem baixinho. Quem é aquela? É sua filha. Mas Cassandra escuta. Como assim, filha? As taças de vinho de Miguel e Soraya caem no chão. Soraya cai no choro. Miguel, desesperado, pergunta. Então, quer dizer que a gente é irmão? Irmãos? Miguel, o que vamos fazer com essa criança? Todos se olham assustados e perguntam. Que criança! Essa era a surpresa. Eu estou grávida. Esse jantar era para isso. O silêncio toma conta da casa. Até que Cassandra... Maldita hora que fiz essa promessa. O silêncio fica ainda maior. Então, quer dizer que a Soraya é filha do Carlos com a Tere e eu com este traxe tive o meu Miguel? E agora eu vou ter um neto? Meu amor, foi um erro. Por que você nunca me procurou? Eu não sabia que ela estava grávida. Soraya sai desesperada da mansão e Miguel vai atrás com o solar. E acabam decidindo fugir. Eles nunca vão deixar a gente ficar junto. Vamos fugir e viver esse amor. Vamos. É o melhor para nós três. Te amo. Te amo. E sai sem rumo. Então, quer dizer que aquela infecção alimentar era uma farsa inventada por vocês? Carlos Alberto, saia da minha casa. Amor, calma. Não me chame de amor. Suma. Você só pensou em você. Carlos é obrigado a sair. Porque sabe que está errado. Ficam só Shirley e Cassandra na casa. Como você foi capaz de fazer isso comigo? Eu fiz isso para te provar que ele não vale nada. E que você só estava sofrendo na mão dele. Eu sempre te amei. Carlos, depois do escândalo, faliu com sua empresa e acabou tendo que trabalhar como porteiro em uma casa noturna. Identidade, por favor. Soraya e Miguel estão felizes em Dubai, com Miguelzinho, seu filho. Miguelzinho, vem cá. Vocês são umas figuras brincando. Shirley conta para Cassandra que só se afastou porque não conseguiria criar uma filha tendo o amor da sua vida, Cassandra, perto dela. A amizade de Shirley e Cassandra volta, podendo fugir, surgir aí mais um grande amor. O coração tem dois caminhos, a decepção e o amor. Só que um dia, o amor vira decepção e a decepção vira amor.